E deixa eu te falar, você tá com uma bandeira da Ucrânia aí na cabeça, né? Os Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, ou o Putin, não te chamaram pra pelo menos prestar uma consultoria ali pra guerra? Não, não, não. Por isso que ninguém vence essa guerra. A única coisa que esse pingente eu ganhei de um fã, que é fuzileiro do exército americano que tá na Ucrânia. Entendi. Ele esteve aqui no Brasil e deixou esse presente aqui pra mim. Entendi. Mas se você pudesse dar um conselho pra Ucrânia, por exemplo, de guerra, você tem algum conselho pra dar? Não, não, não. Porque a única coisa que a polícia norte-americana só libera nós, como eu e a minha equipe, só pra trabalhar só dentro dos Estados Unidos. Não tem liberação pra ir pra fora. Entendi. Lá pra fora, eu tenho um comando chamado como o Delta 11. Pra fora é o Delta 19 e o Delta 22, que é um esquadrão especializado em antiterrorismo. Eles que podem ir pra fora, nós não. Entendi, entendi. Eu queria também avisar vocês que a gente tem aqui embaixo alguns links. O primeiro link na descrição é o curso do PT Jordan, YouTube sem aparecer, pra quem quiser ganhar um dinheiro com o YouTube. Aparecendo ou não, o cara tem um canal de 13 milhões de inscritos. Vale a pena. E vocês têm até 7 dias pra pedir o dinheiro de volta. Se não gostar, pode pedir o dinheiro de volta. Segundo link na descrição é o nosso Telegram, tá? Pra quem quiser também receber as últimas informações, as imagens de bastidores aqui. Nosso Telegram tá lá disponível pra vocês. E aqui embaixo também tem alguns links da Amazon pra vocês comprarem os melhores produtos. Além disso, sigam as nossas redes sociais. Arroba BarbaCast em tudo, menos no Twitter que é arroba BarbaCast1, tá bom?